Veja que é interessante falar em emoção, você que toma banho todo dia, né? Eu adoro tomar um banho todo dia, é um ato de rotina, né? Agora, e os moradores em situação de rua? É quase um momento raro, praticamente. Em Aracaju, desde 2018, existe o projeto Banho para Todos, que leva conforto, dignidade para essas pessoas. Isso é bonito de se ver. Solidariedade em ação é isso. Balança aí para fechar. O projeto Banho para Todos leva um pouco mais de dignidade para as pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade. Ele começou em 2018 e acontece aqui em Aracaju. A gente conversa com o Carlos Wagner, ele que é um dos organizadores desse projeto aqui. É interessante a população conhecer também, saber como foi que surgiu essa ideia de levar esse banho para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Carlos? Isso, isso mesmo. Eu conheci esse projeto em Maceió há alguns anos e achei que tive a ideia de colocar ele aqui também em Aracaju, vendo a situação da cidade, vendo a quantidade de moradores que tem na rua. E a gente se juntei a uns amigos, a um grupo de amigos e conseguimos realizar isso aí. E hoje, como é que vocês desenvolvem esse projeto? Conseguem levar esse banho para essas pessoas? Eu imagino que além disso também alimentação, roupa... Isso, exatamente. A gente, nós temos um grupo, né, razoavelmente grande. A gente se reúne, a gente busca doações, doações de roupas, doações de materiais de higiene. E a gente, com esse material, a gente coloca o trailer, né, que tem dois chuveiros lá. E a gente consegue ir aos pontos da cidade e oferecer roupa, alimentação, material de higiene e o banho. Existem pontos específicos da nossa cidade? Existe. Geralmente a gente vai para o mercado, ali próximo ao Seasa também, no centro da cidade, ali na Fausto Cardoso. Geralmente esses três pontos são os que mais a gente vai. E há uma adesão dessas pessoas ao projeto? Sim, com certeza. Quando a gente chega, sempre forma-se a fila, toda noite, é na faixa de 50, 60 banhos, toda noite. De 15 e 15? De 15 e 15. É importante que quem está nos assistindo possa também fazer parte. Não precisa estar no dia, mas fazendo a doação? Exatamente. Hoje, assim, a gente precisa muito dos nossos materiais que a gente usa mais, que são os itens de higiene, né, higiene pessoal, principalmente escova de dente, creme dental, sabonete, a gente precisa muito. Doação de roupas também é sempre bem-vindo, principalmente masculina, porque é o que menos chega e é o que mais sai. E também, para quem quiser também, o serviço de voluntário. A gente sempre precisa também do voluntário. O que faz para entrar em contato com vocês, para ser um voluntário, fazer as doações? Então, para qualquer tipo de doação, seja com trabalho, seja com material, seja do que for, é só entrar em contato com o telefone 999-61-3120. 999-61-3120. Entrar em contato com esse telefone que a gente vai lhe dar as orientações lá. Muita gente pensa assim, ah, eles ficam na paróquia São Pedro Pescador, é para lá que tem que levar? Aqui é só um ponto de apoio, né? É, é, exatamente. O paróquia aqui, o padre Anderson, nos ofereceu, nos cedeu uma sala, né? Onde a gente guarda o nosso material e onde a gente guarda também o nosso trailer. Muito importante essa adesão, né? Muito importante, muito importante, muito importante. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Tchau. Tchau.